E aí, gente? Tudo tranquilo? Tudo de boa? Tudo suave? Tudo tranquilão? Hoje eu vou ensinar vocês a como abrigar. Ah, eu apanho muito aí na escola, a Pierre queria aprender um pouquinho, sabe? E aí eu tô em um cenarinho aqui, que é uma cama. Tô aqui na casa da minha avó. E tá um pouquinho bagunçado, então não liga não. E se o YouTube der diário, ajuda ela a arrumar, entendeu? Mas eu vou... como posso falar? Eu vou aqui ensinar como vocês a lutar. Deixa eu ver aqui se você tá gravando. Calma, calma, Léo. Tá gravando. Então aqui, deixa eu ver se aqui tá... se tá boa. Vou ligar o flash. Aí, ó. Acho ligado. No alto. É estúpido. Vê se tá pegando ela aí, gente. Tá? Aqui tá. Primeiro passo. Você aí, ó. Arthur? Vem aqui. Calma. Vem aqui, ó. Vem aqui pras mãos. Pera aí, gente. Se a gravação tiver aí um pouco ruim, é que meu irmão tá gravando. Grava aí pras mãos. Segura aqui, ó. Segura o celular pras mãos. Não o dedo na câmera, né, Bu? Segura assim pras mãos, tá? Ergue. Passa um pouco. E fica assim. Não é pra apertar em nada. Se apertar, olha. Tá? Tá pegando de mão? Aqui? Aqui também, tá? Sim. Ó. E o pezinho de desmão, tá pegando? Sim. Tá. Olha aqui. Tá vendo? Primeiro passo. É a maçã. O pé que você chuta, eu chuto coisa aqui, tá? O pé que você chuta, você vai botar pra trás. Entendeu? E fazer essa posição. Não deixar a mão fechada assim. Fazer essa posição. Na hora você dá um soco, vai amortecer, ó. Entendeu? Aí, ó. Jebe direito. Jebe direito. Jebe direito. Jebe direito. Entendeu? Tá pegando de mão aí, Arthur? Jebe direito. Jebe direito. Jebe direito. Chute. Entendeu? Sim. Aí, ó. Aqui, ó. Chute. Tem um chute pra defender. Ó, imagina. Ele vai me dar um chute. Coloca aqui, ó. Vai bater aqui. Se ele for me dar um chute aqui, ó. Pega aqui, entendeu? E se eu for dar um chute pra quebrar, pra bater aqui, eu dou de assim, ó. Bem aqui, ó. Com o joelho. Finge que aqui é a costela dele. Vou fazer assim. Entendeu? Assim. Entendeu? Eu tenho. E... E chute longos a distância, é assim, normal. Então, ó. Vai ser. Jebe direito. 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 Cruzado. 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 Branche. Aí, o cara já tá desmaiado. Acer tá tudo aqui, ó. Só no queixo. Já tá desmaiado. Tá? E... Posição é essa. Chuta. Vou recomendar a vocês, gente. Deixar sempre o pé assim alto, sabe? Já sempre o pé bem no alto. E alongando. Entendeu? Vai fazer esses treinamentos. Aí... Chupou. Parou. Então, vou fazer aqui uma demonstração. Aqui com o meu irmão. Então, daqui... Espera aí, nego. Espera aí. Vamos ver aqui se dá. Não vou bater aqui. Que? Não vou bater aqui. Calma, Arthur. Tá pegando aqui a gente. Ó. A gente vai dar uma lutadinha, tá? Não vou bater forte, né? Senão eu machuco o meu irmão. Com a tamanho dele. Então, ó. Ele vai bater. Fingir que ele... Ele vai fingir. Deixa eu botar uma proteção aqui. Eu vou lá. Aqui, ó. Pra ninguém bancar e bater a cabeça. Que é perigoso. Não faça isso em casa. Só tô treinando. Não vou botar isso aqui, não. Como eu vou deixar o meu irmão forte pra ele, tá aí? Porque tá falando que eu não... Não. Vídeo. Ó. Como que é? Se inscreve. Que? Fala lá. Se inscreve no canal. E quer ver o canal? Dá like. Dá like. Então, vamos. Vamos voltar, ó. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui, ó. Fica aqui, ó. Pronto, é bem, ó. Posição. Finge. Vou dar chute de parto. Costela, ó. Fica parado. Não. Parou. Fica paradinho. Ó. Toca, ó. Jab, direito. Ó. Jab, direito. Jab, direito. Gancho. Cruzado. Parou. Olha aqui. Fica parado. Jab, direito. Jab, direito. Gancho. Cruzado. Chute na costela. Quando o cara te pegar assim, ó. Você já joga a mão aqui, ó. Pra bater no joelho dele. Aí você pega o cara assim, ó. Só sucão. Só chute. Quando você pegar o cara assim, entendeu? Pegou assim, ó. Não tô fazendo força. Pelo ticão. Você faz o quê? Pega ele aqui no pescoço, ó. Pegou. Jogou no chão. Pegou a perna dele. Coisa assim. Torceu. Dá pra apagar? Torceu assim. Aí você vai aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Vamos cuidar com o outro. Quebra de lado. Entendeu? Então é muito fácil essa técnica aqui, ó. E de pegar assim e emparrar. Se de pegar assim, ó. Entendeu? É muito fácil. Entendeu? Não é tu? Muito fácil é lutar. Vai treinando na sua casa. Jab, direito. Jab, direito. E igual que eu treino com esse menininhozinho aqui. Mas eu não bato batendo ele não. Porque ele é um cagão. Só um cagão. Só um cagão, né? Só um cagão. Só um cagão. Só um cagão. Vai lá assistir sua pepinha. Vai lá. Gente, eu vou demonstrar. Eu batendo na parede. Jab, ó. Jab, direito. Jab, direito. Entendeu? Ó. Jab, direito. Jab, direito. Chutou. Gancho. Cruzada. Entendeu? Esse é o vídeo. Esse vídeo vai ficando pra aqui. Obrigado. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Tudo certo. Talvez eu poste mais vídeo hoje. Hoje eu vou postar mais um vídeo. Se inscreve no canal. Dá like aí. Pro YouTube. Ver que você está gostando desse tipo de conteúdo. Ai, não. É muito perigoso. Vai lá no canal do Renato Garcia. Que o cara é bom mesmo de vídeo. Tem caçador de lenda. É muito bom o Renato Garcia. Por isso, meu. É Pierre Garcia Pi. Só eu vou pro Garcia lá pra pegar o dele. Tá bom? Então, gente. Eu vou ficando com esse vídeo. Falou, gente. E... Espera aí. Vamos botar aqui, ó. E... Fui!